Música Caminhava para o final, se empatasse a ter uma decisão com o Corinthians e se perdesse o Corinthians era campeão. Até que o Pepe, o lendário ponta esquerda do Santos, mandou um chute indefensável. O Reino recolhe nas redes o petardo com que Pepe assinalava nova vantagem para o Santos. A agonia da grande família Santista explodiu em delírio, quando o árbitro João Espila assinalou o fim da peleja. A torcida invadiu o campo para festejar os seus craques campeões. Música 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 E aí o gol do Santos, Pepe, fechando pela esquerda, tocando cruzado, marcando o terceiro gol e colocando o Santos à frente nessa partida clássica contra o Flamengo, 3 a 2 no Pacaibu. Música 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 An der Strafraumgrenze schiebt man sich den Ball immer noch einmal zu und dann kommt plötzlich die Steilfond. Der Torwart des FC Santos, Gelegenheit sich ebenfalls auszuzeichnen. Música Música Pepe, Spielzüge dieser brasilianischen Könner. Música 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 E aqui é o terceiro but. Eu disse que Pepe tem um tiro de baixo absolutamente irresistível. E lá vai o Santos. Pepe lança. Pelé entra, dá um tranco em Dema, que o agarra pela camisa. Pênalti. O juiz Stefan Walter marca o penal. Será que foi malandragem do Pelé? Pepe ajeita o corpo e manda a bomba. Santos 1 a 0. O Santos tinha um time que assustava qualquer adversário. Noite do dia 13 de dezembro de 1961 na Vila Belmiro. Pepe não precisava, mas abriu o placar com a ajuda do goleiro Toninho. O segundo maior artilheiro da história do clube fez mais um. Seu apelido? Canhão da Vila. O guardião português deu um presente a Pepe, que aproveitou. Jovem muito no Maracanã. Pepe recua. Barreira formada. Alguns passos além da risca da grande área. Prepara-se, Pepe, para cobrar. Chupa o gol! 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 Trepa, para-se, Pepe Correio, juntou o gol! Gol! Outro gol brasileiro! Outro gol de Pepe! Explode de contentamento público no Maracanã! Outra bomba de Pepe! Outro tiro cerdeiro! O tempo passa! 22 minutos! Até chegar a dominá-lo por completo, sagrando-se vencedor, pelo score de 3 a 2. Sem dúvida, esta foi uma partida de bom futebol, que encerrou com dignamente os festejos do Dia do Trabalhador. Penalty! Pelé está derrotado, mas esta vez, é o Santos teammate Pepe que demonstra a arte de score de penalty. Tchau, tchau! E aí